Olá estudante, aqui é o professor Romário, mais uma vez através da Central do Enem e hoje para tratar do pensamento político de Maquiavel. Vamos abordar alguns conceitos que podem cair na sua prova do Enem. O primeiro deles é natureza humana. Como Maquiavel vê o ser humano? Como ser egoísta, individualista, que tende para o conflito, para a desunião. Inclusive, isto marca as relações sociais, porque na sociedade nós temos dois grupos de pessoas que estão em conflito. De um lado nós temos o povo e do outro os grandes. O povo luta para não ser oprimido, para manter a sua liberdade e os grandes lutam para oprimir o povo e pelo poder. E a política seria a arte de regulamentar este conflito, de gerir este conflito, jamais de aniquilá-lo, porque a política vai criar vias, meios legais deste conflito se manifestar. O príncipe de virtu seria aquele que tem a capacidade de se aproveitar deste conflito para se manter no poder. Porque o príncipe vai se oferecer como uma alternativa para o povo não ser oprimido pelos grandes. E o povo deve preferir o príncipe do que os grandes, porque o príncipe não quer oprimir o povo, quer apenas o poder, enquanto que os grandes, além do poder, eles querem oprimir o povo. Certo? Outro conceito interessante em Maquiavel é a ética política e a ética individual. A ética individual é aquela que conduz a sua vida individual, sua vida privada, um conjunto de normas que você utiliza para regulamentar a sua conduta. Ou seja, a sua ação é sempre mediada por essas regras, por essas normas. E diz o seguinte, eu jamais irei mentir, em hipótese alguma. Eu sempre vou fazer o bem. Ou seja, se você segue uma ética cristã, você não pode aplicar esta mesma ética se você é um príncipe, um governante. Porque o governante deve estar guiado por uma ética das circunstâncias, que é uma ética política. Porque haverá momentos que ele vai ter que utilizar-se da violência, da trapaça, da mentira, da espionagem, tudo para manter a estabilidade interna e externa do Estado e o bem-estar da coletividade. E por isso, pelo príncipe estar nas suas mãos, aliás, por estar nas suas mãos o seu destino e o destino do povo, o príncipe não pode estar preso a nenhum princípio. Porque existem vícios que podem salvar o Estado e existem virtudes que podem condenar o Estado. Certo? Então, fique-se bem claro que o príncipe deve seguir uma ética política, que seria uma ética das circunstâncias, que, em alguns momentos, por razão de Estado, ou seja, para o bem da coletividade, para o bem-estar do Estado, é preferível mentir, é preferível agir com violência e, às vezes, é necessário trapacear. Ok? Tudo depende de como o príncipe vai agir em determinadas circunstâncias. E a ética política é volátil, depende apenas do talento do príncipe de saber em que momento ele pode ser violento, em que momento ele utiliza-se da mentira e em quais momentos ele utiliza-se da persuasão. O príncipe não pode também ser igual a um tirano que utiliza-se da violência de forma arbitrária. O príncipe pode até não seguir os valores, os princípios éticos cristãos ou qualquer que seja essas normas, mas ele tem que, pelo menos, dissimular, aparentar que tem esses valores na sua vida. Ok? Então, não se trata de você agir como um tirano, mas saber agir como um príncipe requer o talento necessário, que ele chamou de virtude, de saber o momento certo de ser mau e de também o momento certo de você beneficiar o seu povo. Ok? E uma outra relação importante que Maquiavel vai falar é o seguinte, como você pode manter o poder? Existem duas formas para você manter o poder. Através das leis e das boas armas. As boas armas vêm primeiro, certo? Porque sem as boas armas você não terá boas leis. Ocorre o seguinte, que as boas armas podem ser de duas formas, de terceiros e suas. As de terceiros seriam os exércitos mercenários, muito comum no contexto que Maquiavel viveu, ali no contexto do renascimento italiano, ali era muito comum que se contratasse um exército de mercenários. Só que estes exércitos são muito perigosos, porque eles não devem fidelidade a nada além dos seus interesses. E por isso que contratar mercenários não é muito legal, porque a qualquer momento esses caras podem te trair. Imagine você estar numa guerra contra outra república ou contra um outro principado, e estes mercenários estarem do seu lado. E no outro dia, porque aquele grupo do outro lado está pagando mais, eles se viram contra você. Eles não são confiáveis. E por isso que é preferível que ele seja pessoal. E aqui tem a ideia de formar primeiramente os exércitos. Ou seja, é preciso que cada estado tenha um exército próprio. E este exército deve ser formado pelos próprios cidadãos, porque aí você alia a proteção do estado com a proteção do cidadão. E aí você vai ter pessoas fiéis a você. Então, seria muito mais fácil de você controlar, principalmente manter o controle desse exército. E o príncipe vai ser o comandante, o capitão, porque o príncipe... Aliás, existem dois tipos de comando. O do príncipe, que ele assume diretamente, ele vai ser o capitão, ele vai estar sempre na linha de frente, nas batalhas, nos conflitos. E existe aquele institucional que é nas repúblicas. Ou seja, o governo republicano, ele não assume ali o comando diretamente, ali em campo de batalha, mas apenas um comando institucional. Certo? E as boas leis, é justamente o momento em que você tem um exército forte para conseguir executar essas leis. Porque vai ser assim, Existem duas formas de conflito humano. Os conflitos que nós compartilhamos com os animais, os quais nós utilizamos da força, e aqueles que nós utilizamos da humanidade, da civilidade, que seria aquilo que nós chamamos de leis. E o príncipe vai ter que saber o momento certo de utilizar as leis e o momento certo de utilizar-se da violência, ou seja, da imposição pela força do cumprimento dessas leis. Mas isso tudo tem que ser feito em razão do Estado. Tudo tem que ser feito para o bem-estar da coletividade e para a estabilidade interna e externa do Estado. Certo? E aqui já tem uma ideia implícita de que todo o monopólio da força está no Estado. Isso vai se consolidar lá na visão de Max Weber. Certo? Outro conceito importante seria a relação entre virtu e fortuna. A virtu é a capacidade de administrar as adversidades. É o talento necessário que você tem de saber como agir naquele contexto, diante das circunstâncias, diante do acaso, diante da fortuna. O que é a fortuna? Um conjunto de acontecimentos que não estavam previstos. São um acaso. É pela sorte. Isto acontece durante o governo de qualquer um. Por quê? Maquiava vai dizer, olha, existem coisas que dependem de nós e existem coisas que acontecem. Não estão sobre a nossa jurisdição. Certo? E aquilo que não está sobre a nossa jurisdição, se nós realmente tivermos a capacidade de governança, nós podemos acabar imprimindo a nossa vontade nesses acontecimentos e trazendo eles a nosso favor. Certo? E um outro, para finalizar, seria qual a forma de governo defendida por Maquiavel? Bem, Maquiavel vai defender uma monarquia para os momentos de crise, de instabilidade institucional, o caos social, e vai defender uma república no momento em que tiver o equilíbrio das instituições e o equilíbrio e a estabilidade social. Certo? E por isso que ele não é um defensor da monarquia absolutista. Porque a monarquia de Maquiavel, ela tende a um propósito. Qual é o propósito? Trazer estabilidade social, trazer estabilidade para o Estado, das instituições. Ou seja, trata-se, na verdade, de unificação, de trazer, realmente, equilíbrio para a sociedade. Depois que alcança isso, esta monarquia vai entregar o poder para o povo. Porque a república, ela é fundada por um único homem, segundo Maquiavel, mas é exercida por muitos. Portanto, Maquiavel defende república e defende monarquia para momentos diferentes. Ok? Tchau, tchau.